Olá pessoal, boas-vindas a mais um vídeo aqui no canal da Coder. Eu sou a Letícia e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em um pacote do NPM chamado Chalk. Eu descobri esse pacote recentemente e eu venho utilizando ele muito ultimamente. Esse pacote serve pra gente imprimir coisas coloridas ali no nosso terminal, e não só texto colorido, como também texto com uma cor de fundo, texto com estilo ali negrito, itálico. Com certeza é um pacote que vai transformar suas mensagens no terminal e vai deixá-las muito mais interessantes, beleza? Então vamos dar uma olhada nesse pacote. Então pessoal, tô aqui no meu VS Code e pra gente utilizar o Chalk, a gente vai precisar ter um package.json. Então eu vou iniciar aqui o meu package.json com o comando npm init, classe y. Isso vai criar o meu package.json, e aí eu vou precisar fazer uma pequena alteração aqui, colocando um type de module. Isso aqui vai permitir que eu use a sintaxe de import e export, que é a sintaxe que eu vou precisar utilizar pra o Chalk. Então salvando aqui o meu package.json, a gente vai fazer a instalação do Chalk com o comando npm e chalk. E aí esse é um pacote super rápido de ser instalado, aqui a minha internet não é muito rápida e ele já instalou. E aí eu vou criar o meu arquivo em JavaScript em cima do qual eu vou trabalhar. Como aqui no meu package.json o arquivo principal já tá definido como sendo o meu index.jts, eu vou criar esse arquivo. Só pra eu não mexer no nome aqui. Beleza. Pra mim usar o Chalk, uma vez que eu tenha criado esse arquivo, eu vou precisar importar o Chalk from Chalk. Beleza. E aí pra mim utilizar o Chalk, eu vou precisar colocar o Chalk ponto, e aí eu vou colocar alguma formatação aqui que eu quero no meu texto. Se a gente olhar a documentação do Chalk, então vamos abrir aqui, esse aqui é o repositório do Chalk, tá? É Chalk, o nome do usuário, e também o nome do repositório. Se a gente olhar aqui na documentação, a gente vai ver esse logo bonitinho aqui, tá? Então, só explicando, esse logo tá aqui, né? Ele parece que foi escrito com giz, porque Chalk é a palavra em inglês pra giz de escrever em quadro também. Aqui a gente tem uma pequena demo de algumas possibilidades que a gente tem dentro do Chalk, mas se a gente for aqui bem pra baixo, a gente vai ver uma lista das formatações que estão disponíveis dentro desse pacote. A gente tem os modificadores, a gente tem as cores, que são as cores de texto, e a gente tem as cores de fundo que a gente vai aplicar a esses textos. Aqui tá tudo em inglês, né? As cores estão todas em inglês, mas nada que um pouquinho de ajuda do tradutor do Google não resolva. Então, voltando aqui pro nosso VS Code, a gente pode começar a aplicar estilos. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, um negrito. E aí, a gente vai colocar aqui, entre parênteses, o texto que a gente quer imprimir. No caso, eu vou imprimir aqui, teste. Mas esse Chalk.bold, ele vai nos retornar um string, então, se a gente quiser imprimir essa string, a gente vai precisar envolver isso aqui em um console.log. A gente sempre vai precisar chamar o Chalk dentro de um console.log pra gente ver o nosso texto sendo impresso. Então, se eu salvar aqui e rodar, a gente vai ver aqui no nosso terminal o texto agora em negrito. E aí, eu posso trocar isso aqui, por exemplo, pra ele ser um texto com um underline. E aí, agora, ele vai estar sublinhado. E assim por diante, eu posso vir aqui trocando esses estilos. Posso trocar aqui também a cor do meu texto. Ele tá aqui como, por padrão, sendo uma cor branca. Mas eu posso colocar aqui uma cor roxa, por exemplo. Não, acho que roxa, na verdade, ele não tem. Vamos olhar aqui quais são as cores disponíveis. Vamos colocar verde. Então, voltando aqui, se a gente escrever green e rodar o código aqui, o nosso texto está verde. Eu acabei selecionando aqui e ele ficou branco, mas na verdade ele está verde. Posso vir aqui e trocar isso pra red. Posso também utilizar uma cor para o fundo do meu texto. Então, pra isso eu vou colocar um BG green, por exemplo, pra ele ficar com o fundo verde. E aí, se eu rodar, a minha letra vai ficar assim. Ela vai ter esse fundo bonitinho verde. Posso colocar um fundo branco também, por exemplo. E aí, eu posso brincar com essas formatações. Mas o legal do Tioca é que eu posso encadear diferentes formatações. Então, eu posso ter aqui um texto que vai ser negrito. Ele vai ter a cor vermelha. E ele vai ter um background, uma cor de fundo branca. É um BG white. E aí, eu fico com esse resultado aqui. Posso também trocar isso aqui e colocar um BG black, por exemplo. Aqui, no caso, eu acho que o BG black vai acabar não aparecendo porque o meu texto aqui, o meu terminal, ele já é escuro. E aí, ele acaba não mostrando aqui. Então, vamos deixar ele branco. E aí, a gente pode encadear aqui em diferentes formatações. Ele tá aqui negrito. Eu posso colocar aqui também um itálico. Né? Itálico. E aí, meu texto vai ficar negrito, itálico, etc. E aí, a gente pode fazer essas combinações. Beleza. Mas qual que é o problema dessa abordagem? A gente vai ter que escrever muita coisa pra gente ter o nosso texto colorido. Bom, mas aí, como é que a gente resolve isso? A gente pode criar funções. Então, eu posso criar uma função aqui, chamada erro, que vai exibir mensagens de erro. E aí, essa aqui vai ser uma arrow function, onde eu vou colocar aqui, como argumento, um texto. E aí, essa função vai me retornar o chalk.bold.red.pgwhite desse meu texto. E aí, eu posso ter aqui um console.log erro, problema, né? Problema é uma bela mensagem de erro. Se a gente rodar, a gente tem aqui a nossa mensagem impressa da maneira correta. E esse console.log aqui que a gente colocou fora da função, a gente pode colocar aqui dentro também. E aí, a gente tem o console.log da nossa função aqui, bonitinha. E aí, tudo que a gente precisa escrever pra nossa mensagem aparecer com a formatação correta é esse erro aqui. E aí, a gente tem aqui a nossa mensagem com a formatação que a gente esperava. Posso trocar esse red aqui por blue, por exemplo? Podemos. E aí, agora eu tenho o meu texto aqui com fundo branco, texto azul e etc. E aí, a gente pode criar várias funções com formatações para vários tipos de objetivos de mensagem diferentes. Então, a gente pode ter o erro, a gente pode ter o aviso, a gente pode ter o bug, a gente pode ter várias funções assim com formatações de textos diferentes. E aí, mais uma coisa interessante do chalk é que a gente não tá limitado só as cores que são disponíveis por padrão no pacote. Então, se a gente olhar aqui, a gente vai ver que a gente tem até poucas cores disponíveis. Mas, a gente pode utilizar também cores RGB. Então, eu posso... Vamos comentar isso aqui. E eu vou utilizar esse console aqui. A gente pode usar a função RGB para definir uma cor para o nosso texto. Então, eu vou definir aqui 255, 0 e 0, que seria a cor vermelha. E aí, eu posso tanto colocar esse teste aqui diretamente depois da chamada do meu RGB, quanto eu posso encadear outros... outras formatações aqui, né? Então, aqui eu coloquei essa cor RGB e coloquei o texto em negrito. E aí, a gente vai ver aqui o texto em negrito na cor RGB definida aqui. E aí, a gente pode brincar com essas cores aqui, né? 150, 200 e 54, por exemplo, né? Aí, se tu tiver um código RGB, claro, vai ser uma cor muito mais interessante do que essa cor que eu joguei aqui aleatoriamente. Mas, a gente tem esse método RGB. A gente também tem o BG RGB, que vai permitir que a gente faça a cor de fundo utilizando o formato RGB. Então, se eu salvar aqui e rodar agora, o meu fundo tem essa cor que eu defini aqui no formato RGB. Além do RGB, a gente também pode utilizar o formato hexadecimal de uma cor. Vamos colocar aqui X. E aí, a gente pode definir isso numa string. Aí, para definir a string no formato hexadecimal, né? Nossa cor hexadecimal, a gente vai precisar colocar a hashtag. E a cor? Então, eu vou colocar aqui a cor ABC123. Salvando, se a gente rodar, essa aqui acaba sendo a cor ABC123, né? Uma cor que ficou bem parecida. Vamos trocar aqui para a cor 123123. E aí, agora a gente tem uma cor mais diferente, que é um cinzinho. A gente também pode selecionar aqui o fundo com o hexadecimal. Vamos colocar aqui um BGX. Se a gente salvar, a gente tem aqui o nosso fundo do nosso texto com essa cor hexadecimal que a gente definiu aqui ao invés do nosso texto em si. Então, a gente pode fazer isso. E além do RGB e do hexadecimal, a gente também tem aqui o formato 256. Deixa eu achar aqui o link. Aqui. A gente tem esse ANSI256 aqui, que é um formato com várias cores. E aí, a gente pode selecionar alguma dessas cores ANSI, por exemplo, eu vou querer a cor 21, para a gente fazer as nossas formatações. E aí, a gente pode olhar essa tabelinha aqui, escolher uma cor. E aí, a gente vai utilizar aqui o chalk.ANSI256. E a gente vai passar o número, caso o número 21. E aí, se a gente rodar aqui, a gente vai ter a cor 21 de acordo com essa tabela aqui. Que a cor 21 é mais ou menos essa cor aqui. E aí, a gente também tem o BG, ANSI256, que vai definir a cor de fundo do nosso texto. E aí, com todos esses recursos de cores e de formatações, a gente pode desenvolver várias formatações muito interessantes para a gente utilizar nos nossos projetos aqui no nosso terminal. Uma coisa importante de falar sobre essa biblioteca é que o chalk não vai funcionar no navegador. Então, no navegador, a gente não vai ter essas formatações. portanto, o chalk acaba sendo uma biblioteca extremamente útil quando a gente está falando de imprimir mensagens no console, o que vai ser mais útil em alguns projetos do que em outros. Eu espero que você tenha gostado de conhecer esse pacote. Deixe aqui nos comentários para a gente se você já conhecia esse pacote, se é algo novo para você. E também, se tiver algum pacote que você utiliza com regularidade no seu processo de desenvolvimento e gostaria de ver um vídeo aqui no canal da Colder sobre ele, deixe aqui nos comentários a dica para a gente, beleza? Então, é isso por hoje e até mais! E aí E aí Tchau! 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 Tchau!